Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o The Hobbit, sem mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vem participar das nossas livezinhas na Trovo todos os dias aqui ó, na Trovo a partir das 5 da tarde, Trovo.live, tem o celular tá gente, tem o celular e também você pode concorrer a um monte de sorteios diários, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre um modzinho aqui que a gente usa bastante, opa, peraí, o nosso Augur Sigrets, vou mostrar pra vocês aqui ó, é um mod, tá, Augur Sigrets, aumenta a força da habilidade e 40% da energia gasta em habilidades é convertida em escudo, um ótimo mod, vamos ver qual tá custando ele pro Platina, porque assim, a ideia é formar um pra você, certo? E o outro, você conseguir formar também, você vai fazer o que? Vender pro outros players pro Platina, vamos dar uma mudadinha no monitor aqui, e estamos aqui no site Warframing Market, Augur Sigrets, tá, nesse momento, se eu até clicar aqui de novo, ó, tá, tá custando, ó, aí, ó, não comenta esse erro gente, tá vendo? Se tem alguém vendendo pro 24 Platina, pro 25, tu vende pro 24, se tiver um cara vendendo pro 24, tu vende pro 23, igual esse cara fez aqui, tá vendo, ó, tem um cara vendendo pro 23 e tu põe 20, você vai vender pro Platina, sempre põe assim, ou põe igual, certo? Ou põe uma Platina em linha só a menos, beleza? Então é um, é um, é um mod que custa demais de 20 Platina, show de bola? Onde que eu farmo ele? Vou mostrar pra vocês aqui, aonde estaremos farmando ele, bom, o legal dele gente, que além de farmar, você pode tá também, fazer umas buildzinhas bacanas aí, tá? Beleza? Vamo lá, eu tô aqui com o Revenant, deixa eu mostrar um vídeo rapidinho do Revenant aqui, que eu uso pra Index, tá vendo aqui, ó, essa, essa build aqui, aonde eu uso o mod, algo que eu faço com ela, eu uso muito isso aqui, ó, o 2, porque, o que acontece? Quando o inimigo dá um tiro em mim, ele toma um stun, então quanto mais força eu tiver nessa habilidade, melhor, beleza? Depois se você quiser copiar a build, símbolo do Windows, o Shift e a letra S, você consegue marcar, daí então vamos falar aonde você dropa o algo secret, tem uma rotação, tá? De horário, não é nem de farmar, é de horário, vamo lá, tu vai vim aqui, ó, vamos de novo lá pra terra, tá? Na terra sempre tem umas coisinhas bacaninhas, né? Vim aqui pra terra e vou fazer insetos mesmo, show de bola? Independente se ele estiver de dia ou de noite, tá? Ele tem uma rotação, acho que a cada 2 horas e meia, mais ou menos, que vai virando, eu acho que tem umas 2 ou 3 rotações de horário, tá? Pra você pegar os mods, vou apertar ESC aqui, ESC de novo e vou fazer uma viagem rápida, vamo falar com o Konzo, show de bola? Vamo lá com o Konzo, tá? O Konzo tem aqui, contratos e recompensas, beleza? O que a gente tem aqui, as missõezinhas, tá vendo? Se eu clicar em inverso do mouse, tá? Ó, tô clicando do lado direito do mouse, beleza? Ele mostra quais são os mods, qual que é o farm que você tem aqui Se eu não me engano, eu acho que é a 4ª posição, ó aqui, ó, vendo aqui, olha aqui embaixo, olha lá, raro, algo assim, é raro, beleza? Fica em inverso aqui, ó, ó, ele tem mais uma hora, tá? Se eu estiver enganado, acho que é 2 horas e meia, mais ou menos, 2 horas e 40, 2 horas e meia, que fica disponível Aí depois vai ter uma outra rotação, tá? O legal é que você pega também parte do Remenante, tá? Que é o que eu estou usando, show de bola? Tem algumas relíquias também interessantes, a gente quer formar nosso, ó, eu peguei 4 aqui, ó, olha que eu nem estou formando, hein? Só que já tem quase, né, com 3, tem umas 60 platinhas que eu quisesse vender, tá? Então, o farm aqui é douradinho, tá? Um pouco mais difícil, mas o legal também, ó, você tem as lentes pra poder estar pegando e também o espírito de setos, né? Os wisps de setos, tá? Então, aqui é uma maneirinha fácil de estar farmando, lembra? Ó, tá ali em cima, possíveis recompensas, bem, olha ali, ó, 1 hora, 1 minuto e 40 segundos, então o que acontece? Passou 2 horas, roda pra outro farm, entendeu? Aí vai ter outras coisas aqui, mas o que muda mais aqui é o mod e outras coisinhas, tá? Porque o Remenante vai estar sempre aqui, então fica mais fácil de estar farmando, beleza, gente? É um vídeo curto, só pra você estar vendo, tá? Então é o seguinte, ó, pra poder vender, farmou ele, mais uma dica aqui, ó Farmou o seu modzinho, o que você vai fazer? Tu vai vir aqui, ó, no site, é um site confiável, tá? Você vai fazer o quê? Você vai procurar pelo nome aqui, tu vai clicar no mais aqui, ó, tá vendo? Põe no mais, tu colocaria o mod aqui, eu venderia ele por 23 platina também, tá? Quantidade de 1 e colocaria aqui, ó, põe em rank 0 e posto. O que vai acontecer, gente? Quando você postar, detalhe, aqui no site tem uma opçãozinha de você deixar online, offline, e tem lá, é, jogando, e você põe online em game, entendeu? Fala que você tá online e tá jogando. Por que vai acontecer? Fica mais fácil da pessoa comprar de você, porque ninguém quer pegar, mandar mensagem pra, ah, uma pessoa vai me chamar pra, pra, depois, pra comprar, não vai. Então vai fazer o quê? Fica bem esperto aqui, ó, vou aperter o T aqui, ó, tá? Vai aparecer aqui, aqui a mensagem vai aparecer bem aqui, tá? Aqui que aparece a mensagem. Fica esperto quando aparecer lá, aí você põe lá, hi, invite me, tal, entendeu? E aí, tem um vídeo meu explicando direitinho como montar isso aí, se tiver alguma dúvida, tá? Então, mais uma vez, se quiser participar das nossas livezinhas, só vim pra Trovo aqui, tá? Trovo.live, você vai ser muito bem recebido, e legal que na Trovo, a cada 5 minutos você vai chegar uma moedinha na minha live. E essa moeda você usa pra comprar bilhetes de sorteios e participar também da nossa lojinha. Junta a moedinha e retira os itens lá, beleza? Então, espero você aqui na Trovo. Deixa o like no vídeo, hein? Tchau, até mais tarde. A partir das 5 horas eu sou na Trovo. Valeu. E o Babyten também tá esperando lá. Valeu, gente, até mais.